E aí galera, tá cheio de filmes indicados ao Oscar nas plataformas de streaming. Se liga nessas dicas, a Netflix tem nada de novo no front, Pinóquio e Glass Onion só pra citar alguns. Isso é muito bom. No Prime Video você pode ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo e Triângulo da Tristeza, dois filmes irados. E ainda tem Elvis na HBO Max, Pantera Negra 2 no Disney Plus e Top Gun Maverick lá no Telecine. Mas vale lembrar que não adianta aí ter tantas opções assim, sem uma internet confiável pra curtir os filmes sem interrupção. Eu quero a minha internet fazendo assim ó. Bom, isso nem é spoiler porque todo mundo já sabe. Pra se preparar pro Oscar 2023 maratonando os streamings com a melhor experiência possível, é só fazer isso conectado com a Vivo Fibra. Até porque se vem com o Vivo Fibra, vem com a melhor internet pro cinéfilos. É isso aí.